Música Juro eu te falo a verdade Esse cara é meu irmão Mas ele foi expulso No complexo do alemão Eu digo a você que quem bate no prego é martelo Estúdio azul de jeans É todo de amarelo Mas sua calça estuda e estuda de amarelo Me abusa também Com tatuagem no braço O relógio que não vale uma nota de cem Mas eu digo pra você que aqui do meu lado tem um cavaquinho O meu cabelo é de traça E o dos mitos é de porco espinho O madrinho vai ser E o barulho é cruel Vai fazer um regime Tu tá com medo no pastel Não me fala meu amigo Me respeite de coração Sou preso político E não fui embora do complexo O do alemão se liga Mas se liga xande Não tô de pai e vem Que papo é esse que meu relógio Não vale mais de quem eu vim tem O negócio aqui é sério Mas escuto o que eu te digo Hoje eu fiz ver a revelação Artigo de grife e relógio de gringo O negócio aqui é sério Eu não sou o bambamá Pra você tirar o chapéu Parceiro eu sou teu fã O bagulho aqui é sério E eu falo mais uma vez Errei várias vezes Pra poder chegar aqui e cantar contigo Naquele pique que eu sei Canta comigo de dor Chegou tua vez Mas contigo pra pensar Eu conto de um até seis Com dois brincos na orelha Tu tá perto de todo prosa E pra mim tem sua imagem macho Mas tá de pulseira rosa Olha pra mim meu compadre E não deixe pra depois O que tá escrito aqui eu não sei Mas eu sei que isso é o número dois Descruz os braços Enquanto eu mando esse verso Pensando contigo Te respeito que você é o melhor do fã Porque você é meu amigo Caralho, mulher Isso aqui aos bastidores Eu vou falar mais alto Isso aqui apenas um esquenta Daqui a pouco tem mais ali no palco Se você quer ver eu bagulho sério Daquele pique Não é pulseira de viado Papo de artista Felizmente eu sou VIP Preço atenção meu compadre Porque já chegou a tua vez Desse cara que está filmando Ele é da Lab3 Passou com balde com água mineral Se você quiser beber Beba Juro que eu digo a você Foi incrível o que parece Que não rumo Aí eu sou com o bebo Acabou tocando no peito do Mauro Mauro não tem rima Mauro eu não digo a você Simbora não tem rima Minha rima não sei Viu? Vou te falar Didu Quero ouvir você ver A Didu Se liga irmão Tá ligado Esse é o seguinte O rei agora errou Quem tá falando Sou eu aqui Parceiro Smith Camarote do Cabral É daqui pro mundo inteiro Na terra dos paulistanos Diretamente lá do Rio de Janeiro Entendi tua resenha Entendi seu dialeto Eu gosto quando você beça Sem falar papo reto Sem falar tá ligado Não pode esculachar Foi contigo Mano Xande Que eu aprendi a versar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto